Jesus, muito obrigado por ser o meu amigo Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado Jesus, muito obrigado por ser meu rei amado Jesus, muito obrigado por dar a sua vida Por ter-me perdoado Por dar a esperança Jesus, muito obrigado por seu amor Por mim Jesus, muito obrigado por ser o meu amigo Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado Jesus, muito obrigado por ser meu rei amado Jesus, muito obrigado por dar a sua vida Por ter-me perdoado, por dar a esperança, Jesus, muito obrigado por seu amor por mim. Amém.